Alô galera, gordinho dos teclados, fofura das teclas, e aí, você que enxerga, consegue tocar com o teclado desse jeito aqui, forrado, sem ver as teclas? Pois é, eu que não enxergo, sou deficiente visual, vou tentar tocar com o teclado forrado, encosta, encosta, povo, uau, tchau, obrigado! Música 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 Encosta, encosta, povo, e aí, vocês são capazes de tocar de jeito? Sem ver as teclas? Eu não tô vendo não, hein, hehehe, tchau, obrigado! Música